Ao escolher os cortadores de grama Trap, você está investindo em uma marca reconhecida pela qualidade, confiabilidade e equipamentos para jardinagem. Conheça agora o LF40G e o LF40R, os cortadores de grama gasolina Trap. Eu me chamo Noeli e você está no EDT. Eles são indicados para a área a partir de 200 metros quadrados. Por serem equipados com motor a gasolina, cortam uma área maior sem depender de energia elétrica. O rendimento médio desses dois cortadores é de até 600 metros quadrados hora, o que equivale a um pouco mais do que o tamanho de uma quadra de vôlei. Pensando no conforto do operador, os nossos cortadores de grama possuem cabo ergonômico e são dobráveis, o que facilita o armazenamento e o transporte. Contam com suporte para a partida retrátil, equipados com válvula de combustível e afogador manual, o que facilita a partida do motor. Na parte inferior, encontra-se o bujão, que facilita a drenagem do óleo. A sua base é em chapa de aço, garantia de resistência à estrutura. Todas as peças metálicas recebem tratamento anticorrosivo e pintura com tinta pó de poliéster. Assim, proporcionamos um excelente acabamento e maior durabilidade. Equipados com motor Trap e Lifan, sendo quatro tempos, onde o óleo e a gasolina possuem reservatórios separados. Você vai colocar 800 ml de gasolina no tanque e 450 ml de óleo no cárter. As lâminas são produzidas em aço especial e elas recebem tratamento de têmpera por indução no fio de corte, o que traz maior segurança e mantém a afiação por mais tempo. Contam com saída lateral para eliminação da grama cortada. Com faixa de corte de 40 cm, ou seja, esse é o tamanho da lâmina. A principal diferença entre os modelos se dá pela regulagem de altura de corte, ou seja, o LF40G possui três posições, tanto na frente quanto atrás, por eixo. Já o LF40R conta com regulagem simultânea, em cinco posições. Ao regular uma roda, o operador altera as quatro ao mesmo tempo. Para manuseio dos produtos Trap, é necessária a utilização dos seguintes equipamentos de proteção individual. Óculos, luvas, protetor auricular, calçado fechado ou bota. Em gramados muito altos, realize o corte em etapas. Primeiro, em uma posição intermediária e em seguida, na altura desejada. O sentido de corte deverá ser anti-horário, para que a saída lateral não fique obstruída e impeça a eliminação da grama cortada. Finalizamos a aula do EDT de hoje. Lembre-se de conferir o material auxiliar. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.